Em meia pandemia do Covid-19, as eleições municipais deste ano enfrentam um grande desafio, diminuir a chance de propagação do coronavírus quando os brasileiros forem às urnas. Algumas mudanças foram adotadas para que a votação ocorra com maior segurança sanitária possível no domingo, dia 15. Eu acho que tão importante quanto levar o documento é ir de máscara, porque a pessoa não vai poder entrar nos locais de votação sem máscara. Assim como acontece com o mercado e os outros locais que a gente comparece aí na vida. A primeira medida foi a alteração na data do pleito com o primeiro turno marcado para 4 de outubro. No dia 25, aconteceria o segundo turno se necessário. O adiamento aconteceu após a entrada de emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional em julho, O que também sustentou a mudança nas datas foi a consulta feita por sanitaristas, infectologistas, biólogos e epidemiologistas, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral e pelo Congresso, já que as estimativas eram de que, em novembro, o número de novos casos da Covid-19 estariam caindo em grande parte do país ou estabilizados em níveis baixos. Nestas eleições, ocorreram algumas mudanças. Não haverá identificação biométrica. O eleitor deverá se identificar com a apresentação de documentos oficiais com foto, a um metro de distância do mesário, assinar o caderno de votação, horários de votação e também os locais de votação. Todo mundo precisa levar um documento com foto, que é obrigatório. As pessoas confundem e acham que precisam votar com o título, às vezes esquecem o RG, carteira de habilitação, mas o que é obrigatório é um documento com foto. Ninguém vota sem documento com foto. O que a gente tem orientado é baixar o e-título, que é um aplicativo leve e muito prático, porque ele já serve de indicação do local, correto, a sessão certinha, e a identificação do eleitor. O horário da votação é uma novidade para 2020, o TSE estendeu o período, então nós vamos votar das 7 da manhã até as 17. Esse horário extra pela manhã, das 7 às 10, foi orientado que seja dedicado aos idosos e portadores de algum tipo de enfermidade, às pessoas com deficiência, grupo de risco, mas não é exclusivo. A pessoa não precisa deixar de ir nesse horário, se estiver, por exemplo, acompanhando alguém. Assim como as pessoas que são grupo de risco, forem em outros horários, também serão atendidas. Local de votação, nós tivemos, antigamente era a escola Unopar, que foi para Gonçalves Dias. Mas o que eu queria aproveitar para destacar é que a justiça eleitoral não muda o eleitor de local. O que pode acontecer é alteração no número da sessão, especialmente para quem ainda tem um título impresso, escrito Zona 31. Como essa zona foi extinta em 2017, a sessão mudou o número, mas você continua naquele colégio, naquela escola. Ah, eu voto no Aurélio, você continua no Aurélio, a sessão é que mudou. No total, o município tem 42 locais de votação. Na corrida por um lugar, na prefeitura de Cacoal, estão quatro candidatos. Já a disputa pelas 12 cadeiras do Legislativo Municipal fica por conta de 226 candidatos a vereador. Cacoal hoje tem a média de aproximadamente 85 mil habitantes. A população estimada para votação e apta a votarem está em cerca de 64 mil. Cacoal tem mais de 63 mil inscritos aptos para votar, que são aquelas pessoas que estão com título regular. Portanto, durante a corrida eleitoral, é notório que existam aqueles que cometem a famosa boca de urna. Saiba quais são os tipos de crime, como identificar e denunciar as irregularidades. Qualquer propaganda eleitoral no dia da eleição é crime. Então, não pode ter distribuição. Inclusive, o eleitor tem direito de fazer manifestação do voto, na fila, desde que silenciosa. Como que é isso? Ele pode estar com o santinho do seu candidato em mãos. O que é diferente dele estar com vários santinhos, porque aí pode caracterizar que ele está fazendo distribuição desse material de campanha. Durante essa campanha, a Justiça Eleitoral recebeu diversas denúncias de crimes, principalmente os relacionados à internet, incluindo as fake news. Chegou bastante propaganda irregular. Algumas que as pessoas pensam que é irregular e não é. E aí a Justiça Eleitoral esclarece. Irregularidades, às vezes, no material de campanha. Denúncias com relação à propaganda irregular na internet, que é uma realidade nossa já esse ano. Karine Ciel explica a diferença entre votos nulos e brancos e as consequências dessa escolha. Voto branco e nulo são iguais em uma coisa apenas. Nenhum deles é computado para fins de... Ou fazer eleger ou fazer perder alguém. Todo mundo é eleito, excetuando os votos brancos e nulos. Então, eles não têm validade. Mas eles têm um registro. O nulo, a gente entende que a pessoa não conseguiu votar. Ela não sabe, ela se atrapalhou, ela errou o número do candidato, ela digitou o número de candidato de outro local. Nós tivemos, em 2018, pessoas tentando votar em deputados de outro estado, que não tem como. E aí o voto branco é aquela pessoa que vai às urnas, porque o voto é obrigatório, ela tem que comparecer, mas ela não tem candidato, não quer nenhum daqueles que estão ali e colocaram seu nome. E ela se abstém de votar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto